Oi, gente. Pera, ninguém vai ter que fazer trabalho. Eu tô aqui, né? Eu acho que eu vou ficar aqui. Ah, não, 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 não. Pode ser. A menina começa a... A menina ficou de olho na minha casa. Pum! Pera, vai ter que fazer o trabalho? Pera, vai ter que fazer o trabalho. Olha, olha aí que eu vou me ajudar a te ver. Pera, olha que eu tô de meio. Pera, olha. Pera, olha que eu tô de meio. 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 E aí Comi, estou procurando você, mas está difícil Onde você, B? Oi, gente Como é que eu vi aqui, gente? Olha aqui Levanta Falei com você Azizi está falando Azizi é traidora? Ela é traidora, Azizi Ah, como é que eu vi? Amiga Como é que eu vi? É assim que eu não sei o último Ai, então Pega isso Eu vou parar aqui Ah, eu acabei de ver o vídeo Mas, gente Vamos lá, né? Ah, eu acho que eu ia ver Vê Ah, velho Não sei o que eu vi 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 Sam, não sei o que eu vi Não sei o que eu vi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele caiu. Tchau. 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 o que é o vídeo capturou um tô com o bebê que não tá apertando mano que fazer agora me ajuda para tentar e dor ele me ajuda e foi muito difícil de gostar